Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje com algumas informações importantes aí do mundo dos games. Exatamente. Recentemente tivemos algumas informações, alguns vazamentos e alguns rumores que The Witcher 3 ficaria grátis na PSN quase com uma forma de desculpas da CD Projekt Red por causa do fracasso que foi o lançamento do Cyberpunk do 1977 para o Playstation 4. Exatamente. Tanto que o jogo teve que ser removido da loja e tudo mais como muitos já sabem. Porém agora recentemente a CD Projekt Red veio a público e disse que nova versão do game será dada de graça. Porém para aqueles que já tem o game no Playstation 4 e no Playstation 5. Uma nova versão será dada de graça. Então uma grande confusão foi feita a respeito do tema e vamos falar a respeito disso da nova versão e se o jogo vai ser dado de graça para todo mundo. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, poste o pergunto e se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! Exatamente, meus amigos, a CD Projekt Red está cumprindo aquilo que ela disse no final do ano passado. Quando ela veio a público e dizendo que iria fazer uma nova versão de The Witcher 3 para Playstation 5 e Xbox Series X. Exatamente. Nessa versão o game vai sofrer diversas, mas diversas alterações. E nelas estão vários e vários upgrades, como melhor FPS, aumento de resolução e Ray Trace. Tudo isso vai estar incluído nessa nova versão de The Witcher 3. Exatamente. E agora ela já deu até mesmo uma data, que isso deve acontecer na segunda metade do ano. Então a partir de julho, agosto, teremos então a chegada da nova versão, que provavelmente vai se chamar Erasmus Edition, não sei, de The Witcher 3. Maravilhoso. Outra coisa que é muito boa de saber é que essa nova versão não será terceirizada. Ela está sendo feita pela própria CD Projekt Red, pelos próprios criadores de The Witcher 3 e pelos próprios funcionários que trabalharam no jogo base. Eu confio muito mais em versões feitas pelo próprio estúdio do que remasterizações que são feitas por outros estúdios. Porque nem todo mundo trabalha muito bem como uma Blue Point da vida, né? Só que o mais interessante de todo esse anúncio é que essa versão vai ser dada de graça para os donos de Playstation 5 e Xbox Series X também, viu? Só que, lembre-se, vai ser dada de graça para donos de Playstation 5 e Xbox Series X que já tenham a versão do Playstation 4 e do Xbox One. Exatamente. Se você já tem a versão física ou digital nas suas aí, nas suas bibliotecas, basicamente, quando o novo game for lançado, ele vai ser alterado para essa nova versão. Pronto. Exato. Mas aí tu me pergunta, Cádia, por que tu tá falando grátis então? Bem, vamos lembrar que recentemente houve um grande rumor que The Witcher 3 seria um dos jogos da Plus nos próximos meses. Chegou-se até mesmo a falar muito que ele seria o jogo da Plus de abril. Só que existia uma condição para esse jogo estar gratuito na PSN. E qual era essa condição? Então, vamos lembrar, a condição era que, quando Cyberpunk 2077 retornasse à loja da PSN Store, como forma de desculpa por todo inconveniente, por todos os problemas, por todos os B.O.s que o jogo tinha no console base, no Playstation 4 base, no Playstation 4 Slim, eles dariam então o The Witcher 3 como presente para os donos de Playstation. Esse era o vazamento, esse era o vazamento, só que ele nada tem a ver com essa nova versão. A nova versão, ela garante que ela será grátis para quem já tem o jogo. Quem tem o jogo em cópia física, quem tem o jogo em cópia digital, qualquer uma das versões, vai receber um upgrade. Agora, a questão de que ele vai ser um presente da Playstation é outra totalmente diferente. É outra coisa. Entendeu? A versão que vai ser dada de presente é para se desculpar que Cyberpunk saiu todo quebrado. Então, a grande questão que fica é, eles vão dar isso mesmo? Ninguém sabe. Porque, até o momento, foram só rumores e vazamentos. O que sabe-se é que isso só vai acontecer quando Cyberpunk retornar à loja. E, até o momento, a gente não tem nenhuma notícia de quando o game vai se retornar. O game ganhou vários e vários upgrades. O último patch tem trocentos gigas. Ele foi melhorado até mesmo no Playstation 4. Para quem não sabe, o Cyberpunk está rodando muito melhor agora no PS4 base. Eu tenho até que falar isso aqui, porque eu fui um grande crítico do game. Está rodando muito melhor. Se bem que no PC, ele está um pouco pior. Exato. Até o 1.2, ele estava rodando melhor no PC. E, agora, depois desse patch 1.2, parece que está com alguns inconvenientes. Mas, tudo bem. Não vamos falar disso agora. Então, quando o Cyberpunk retornar à loja da PSN Store, aí a gente vai saber, realmente, se o jogo The Witcher 3 vai ser dado como presente de desculpa, como forma de desculpa, ou não. Se isso não acontecer nos próximos meses, vai demorar, então, meus brothers. Creio eu que sim. Cyberpunk, agora, ele já está estável no PS4. Já dá para jogar. Tem alguns bugs. Ainda tem alguns bugs. Mas, toda aquela questão da física, aqueles gráficos horrorosos, aqueles FPS caindo para menos de 10 FPS, parece que isso foi resolvido no PS4. Eu não tenho mais um PS4 base aqui para testar. Se não, eu testava. No PS4 Pro, está bem melhor a gameplay. Então, o que se fala é, ele foi corrigido agora. Grande parte dos problemas foram corrigidos. Ele deve retornar à loja. E, aí, caso os rumores se confirmem como presente para os donos de PlayStation 4 na PSN, as pessoas vão receber, então, um The Witcher 3 grátis na faixa. Tá ok? Agora, resta uma questão. Será que essa versão, que vai ser dada grátis, ela vai receber um upgrade também para a versão do PS5? Eu não sei. Porque, por exemplo, Final Fantasy VII Remake. Eu já tinha Final Fantasy VII Remake, versão de disquinho, com um maravilhoso box de metalzinho, tudo mais. Essa minha versão do Final Fantasy VII Remake, ela automaticamente vai receber também esse upgrade para o PS5. Todo mundo que já tinha comprado Final Fantasy VII Remake vai receber o upgrade. Agora, quem recebeu o Final Fantasy VII Remake somente na PSN Plus, não vai receber o upgrade. Teria que comprar o jogo novamente para o PS5. O que reza saber é se esse The Witcher vai fazer a mesma coisa, vai dar o jogo grátis para todo mundo, como forma de desculpas, pelos problemas que houveram, né? Na PSN com o Cyberpunk. Aí reza saber se a versão que vai ser lançada no PS5 vai dar upgrade também para esse que foi dado grátis. Entendeu isso que eu tô dizendo? Eu acho que caso eles deem de graça o jogo, caso eles deem de graça o The Witcher 3, como foi rumorizado, como foi falado, como forma de desculpa. Eu acho que a versão de PS5 não vai receber upgrade, entende isso? Quem receber grátis o jogo total, não vai ter a melhoria do PS5. Entendeu isso que eu tô dizendo? Caso queira melhoria, terá que comprar o jogo. Seria basicamente isso. É um pouco confuso, mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Bem, essas são as informações que a gente tem, meus amigos. Conforme eu disse, são rumores. Então vamos encarar com o rumor. Eu peguei e quis fazer esse vídeo porque hoje, no dia de hoje, um monte de gente começou a comentar no meu vídeo falando que The Witcher 3 estaria grátis, The Witcher 3 estaria grátis, que a CD anunciou que o The Witcher 3 vai estar grátis para todo mundo que tem PS5. E bem, não é bem assim. The Witcher 3, pelo menos até o momento, está anunciado como grátis para todo mundo que tem PS5, se a pessoa já tiver a versão do PS4. Aí a gente tem aquele outro rumor que fala claramente que The Witcher 3 deve ficar de graça como uma forma de desculpas. São rumores diferentes. Na verdade, um já foi confirmado pela CD e o outro é um rumor. Então, tomem cuidado. Não levem isso aí ao pé da letra, pelo menos por agora. Ok? Comenta aí o que vocês acharam disso tudo. Eu espero ter curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não esquecer se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, Dogueing. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!